Cumprimentando os senhores deputados, a quem nos acompanham. Havendo quórum regimental, declaro aberto a quinta reunião ordinária da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Primeiramente, eu coloco em discussão e votação a ata da quarta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da vigésima legislatura, já disponibilizada previamente aos senhores deputados, membros desta comissão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Seguindo a ordem do dia, coloco em discussão e votação os seguintes requerimentos. Requerimento número 0147-2023 da Autoria do Deputado Ivan Atos, solicitando realização de audiência pública em data, horário e local a serem definidos, tendo como propósito discutir sobre o Porto de Itajaí. Requerimento número 0147-2023 da Autoria do Deputado Maurício Peixer, solicitando realização de audiência pública no município de Joinville, em data e horário e local a serem definidos, tendo como propósito discutir sobre os direitos dos usuários que utilizam o ferry bot entre Joinville e São Francisco do Sul. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação e os favoráveis permaneçam como estão. Requerimento número 0147-2023 da Autoria do Deputado Sargento Lima, solicitando realização de audiência pública no dia 9 de outubro de 2023, na Câmara de Vereadores de Joinville, em horário a serem definidos, tendo como propósito discutir sobre a questão da trafegabilidade da BR-101 na região de Joinville. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Isto posto, a palavra está franqueada para as demais manifestações. Não havendo mais assuntos a tratar, agradeço a presença dos senhores e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado, presidente e senhores.